Olá, tudo bem com você? Acompanhe comigo 5 motivos pelos quais a Infraero precisa continuar servindo ao Brasil. O que defendo para a aviação? Simplesmente, nenhum aeroporto a mais da rede Infraero vendido ou concedido. Por quê? Essa é a proposta dessa breve explanação. Então, acredite, haverá muita gente desinteressada a compartilhar esse tipo de conteúdo. Antes de expor a respeito da Infraero e das concessões, permita-me a minha apresentação. Eu me chamo Alex Fabiano Vianna Costa, sou servidor técnico da Infraero desde abril do ano 2000, sou instrutor de bombeiro de aeródromo, sou membro da comissão de técnicos da Infraero para assuntos estratégicos, membro do conselho deliberativo do nosso Instituto de Previdência Privada, o Infrapreve, sou presidente da Associação Nacional de Empregados da Infraero, a ANEI, sou palestrante de temas voltados ao desenvolvimento humano, ativo colaborador em assuntos estratégicos, professor acadêmico, coordenador de pós-graduação e mestre em educação. Entendo que essas fotos, essas imagens minhas, possam contribuir para dar um pouco mais de credibilidade no que eu vou expor aqui. Então, respondendo inicialmente a pergunta, por quê? Por coerência e responsabilidade. Nessa imagem você pode examinar os aeroportos mais importantes, digamos assim, do Brasil, os quais muitos deles já estão concedidos. Então, vamos aos cinco motivos. Primeiro motivo, pela qualidade do serviço. Eu coloquei um gráfico aqui para você, da Secretaria de Aviação Civil, que mostra a evolução da satisfação geral dos passageiros. A SAC, como é conhecida, desde 2013, começa a medir esse nível de satisfação dos passageiros. São diversos itens avaliados e é um ranking aqui, onde se qualifica, através dessas 30 medições, como tempos de fila, restituição de bagagem, guichê ocupado, etc., o ranking dos aeroportos, dos melhores aeroportos em termos de serviço. E aqui eu mostro para você o quarto trimestre de 2016, com Curitiba, o aeroporto administrado pela Infraero, sendo o melhor aeroporto na escolha do passageiro. Em segundo lugar, Recife, também administrado pela Infraero. Em terceiro, Brasília, hoje concessionado e administrado pela Inframérica. O quarto Santos Dumont e assim por diante. Nesse primeiro trimestre de 2017, a escolha do melhor aeroporto entre todos os aeroportos que estão concorrendo, isso gera uma premiação em diversas modalidades. E, de novo, figura o aeroporto administrado pela Infraero como o primeiro colocado. Você pode pensar que Recife diminuiu, caiu para a terceira colocação no ranking, mas, na verdade, se você for comparar a pontuação que os passageiros deram, 4,54 fechando 2016 para 4,56 no início de 2017, o que significa um aumento e não uma queda. Tivemos realmente uma ascensão do aeroporto de Brasília. Inframérica vem realmente fazendo um bom serviço. Também podemos observar que o Santos Dumont, ele também teve melhora expressiva ali de 4,39 para 4,43. Em sequência, Fortaleza, de 4,12 em 2016 para 4,30 em 2017. Cuiabá, 3,83 para 4,04. E Salvador, ticado aqui em 2017 como o pior ou como o aeroporto menos bem avaliado, também teve um aumento de 3,77 para 3,83. O que eu gostaria de chamar a sua atenção é que os aeroportos que foram concessionados, à exceção do aeroporto de Brasília, o aeroporto de Natal, por exemplo, saiu de 4,36 para 4,32. Galeão e Guarulhos, Galeão saiu de 4,35 para 4,26. Guarulhos também de 4,35 para 4,31. Ou seja, os operadores privados, na opinião do passageiro, quem utiliza os aeroportos, na opinião desse pessoal que viaja, realmente usando o serviço dos aeroportos, esses operadores privados, à exceção de Brasília, deixaram realmente a desejar nessa movimentação de 2016 para 2017. Então, eu trago aqui o aeroporto de Curitiba, o melhor aeroporto do Brasil, na opinião dos passageiros. Foi o aeroporto considerado mais confortável, o aeroporto mais limpo, o aeroporto mais cordial e o aeroporto com a melhor restituição de bagagem e o aeroporto administrado pela estatal Infraero. O segundo motivo, já que o primeiro motivo, portanto, é a qualidade do serviço e, como aqui demonstrado, a qualidade do serviço da Infraero está sendo melhor que dos operadores privados, o segundo motivo eu trago aqui a integração nacional. Você pode observar uma foto do ex-ministro da SAC, Eliseu Padilha, ao fundo ali o ex-presidente da ANAC, o Marcelo Guaranis e uma apresentação do programa de aviação regional. Essa foto é de junho de 2015, nós estamos em junho de 2017, portanto, dois anos se passaram e nada do que a meta lá, a direita, essa imagem à direita aí sua, está evidenciando a ampliação da aviação regional até 2018. A meta da Secretaria de Aviação Civil é aumentar de 80 para 270 o total de aeroportos até o final do governo da presidente Dilma Rousseff. Como nós sabemos, inclusive o governo da presidente Dilma Rousseff foi interrompido, mas com a sequência do seu vice-presidente, Michel Temer, no entanto, essa ampliação da aviação regional ficou só no patel, só no desejo, não prosperou. Então, a SAC tem realmente tido muita dificuldade de planejar o setor. Mas só para te dar um contexto, essa imagem à sua esquerda mostra a rede de aeroportos da Infraero ou os aeroportos da rede Infraero. Nós administrávamos cerca de 66 aeroportos até a primeira concessão, que foi o aeroporto de Natal. A Infraero teve que fechar o seu terminal e a Infraero, mesmo operadora de Brasília, iniciou aquilo que a Infraero já tinha começado na revitalização de um novo aeroporto. Digo, um novo aeroporto. A rede Infraero é mantida por meio de subsídios cruzados, onde os aeroportos lucrativos sustentam os deficitários. Naquele modelo de 66 aeroportos, nós tínhamos uns 26 que eram lucrativos e 40 deficitários. Então, veja que os aeroportos lucrativos garantiam a sustentabilidade de toda a rede, ou seja, a manutenção e os aeroportos, por exemplo, de Ponta Porã, Uruguaiana, Bagé, Pelotas, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Macapá, São Luís. Esses aeroportos eram mantidos por aeroportos maiores, como Guarulhos, Galeão, Brasília, Viracopos, em Campinas e também em Confins, em Minas Gerais, o aeroporto de Confins. Então, todos esses grandes aeroportos da rede Infraero eram lucrativos e geravam dividendos, geravam receita suficiente para manter toda a rede de aeroportos da Infraero. No entanto, eu trago aqui para você dar uma olhada. Seis aeroportos inicialmente foram concedidos, justamente o Filé, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Confins, Brasília, São Gonçalo do Amarante. E agora, recentemente, este ano de 2017, outros quatro aeroportos rentáveis foram tirados da rede Infraero. Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Com isso, evidentemente, houve um problema gigantesco de ordem econômico-financeira para se manter aquela rede de aeroportos da Infraero. Mas isso o governo já sabia. No entanto, existem estudos que indicam uma possibilidade de incremento de 270 aeroportos, sobretudo nessa aviação regional. E eu trago aqui uma imagem que identifica 100 grandes aeroportos ou grandes possibilidades de aeroportos lucrativos, dentre os quais destaca-se aqui o aeroporto de Ribeirão Preto e alguns outros aqui nessa região mais inferior do mapa do Brasil. São 10 aeroportos com muito potencial de lucro, muito potencial de desenvolvimento. Para trazer um comparativo para você a respeito dessas perdas de receitas, esse impacto financeiro na Infraero, eu destaco esse quadro onde eu mostro que em 2012 até 2012, onde todos os aeroportos continuavam com a Infraero, a receita bruta passava de 4.300 milhões de reais e em 2016 não chega a 3 bilhões de reais, ou seja, uma perda considerável de 32% na receita bruta da estatal. Como os aeroportos foram concedidos e houve essa perda brutal de receita, a Infraero também teve que fazer cortes. Então, o custo de serviço em prestação que até 2012 era na ordem de 2,6 bilhões de reais chega em 2016 com 2,3 bilhões de reais, uma redução de 14% nesse serviço prestado. Há de se considerar aqui que, diferentemente do que o governo gostaria, a Infraero não teve os seus servidores que são empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, pela CLT, embora sejam concursados, mas esses servidores não passaram para a iniciativa privada. A maioria deles permaneceram nos quadros da estatal e, obviamente, inchando a empresa pública Infraero de forma que o governo não foi capaz de mitigar esse tipo de problema. Então, nós saímos em 2012 de um lucro bruto de 1,6 bilhão de reais para apenas 626 milhões, uma perda de lucro bruto de 63% na receita, na arrecadação da Infraero. Os investimentos, você pode observar que de 2012 até a saída retirada daqueles seis principais aeroportos houve uma redução de 24% de investimento em aeroportos. Ou seja, foi ruim para o Brasil a perda de 24% dessa receita para se investir em manutenção de pistas e em infraestrutura dos aeroportos da rede Infraero. Por outro lado, nós saímos de um resultado abrangente de 19 milhões positivo para mais de um bi negativo. Assim, nós temos um outro momento referenciando aquilo que dissemos anteriormente com relação ao custo de serviço prestado e etc. O efetivo orgânico que compunha a Infraero em 2012 de 14.163 servidores orgânicos. Dados muito próximos agora, junho de 2007, já são 10.300 empregados. Ou seja, uma redução dos quadros estatal em 27% com o efetivo orgânico. O efetivo terceirizado uma descida de 26.515 servidores ou empregados terceirizados para 9.803. 63% de redução da mão de obra terceirizada exatamente para poder realocar os servidores da Infraero naqueles postos de trabalho. Num outro momento, eu trago aqui a evolução do prejuízo líquido no patrimônio da Infraero. então nós saltamos de um patrimônio líquido de mais de 1.100 para quase 4 bilhões de reais. Ou seja, uma variação de 5 bilhões de reais no patrimônio da empresa de forma negativa, desvalorizando-a e tornando-a menos atrativa para a abertura de capital. O terceiro motivo é a segurança jurídica no modelo das concessões onde estão incluídos lá no primeiro lote Brasília, Viracopos e Guarulhos e no segundo lote Galeão e Confins foi criado um modelo de sociedade proposta específica onde haveria 51% de um acionista privado que é o consórcio de empresas licitante que arrematava os aeroportos o acionista privado e o acionista público com 49% neste caso a Infraero então acionista privado 51% o consórcio mas no acordo de acionistas 49% da Infraero eu trago aqui para você um quadro onde eu mostro ali como se deram as concessões os valores o tempo então o Natal ele foi concedido por 170 milhões de reais ao prazo de 28 anos isso se deu em 2011 em 2012 quando efetivamente começa a operar os novos players do mercado os novos operadores de aeroportos Brasília foi arrematada por 4 bi 500 Guarulhos por 16 bi e Viracopos por quase 4 bilhões e ali estão 25 anos para Brasília 20 anos para Guarulhos e 30 anos para Viracopos Galeão e Confins foi a posteriori em 2013 foi o leilão a concessão e em maio de 2014 eles começaram a efetivamente operar esses terminais de forma privada então Galeão foi arrematado por 19 bi para se pagar essa autógrafa em 25 anos e Confins por quase 2 bilhões para se pagar em 30 anos só para ilustrar entraram agora recente Fortaleza Salvador Florianópolis e Porto Alegre nos novos leilões deste ano mas não foram nesse modelo de sociedade propósito específico foi um modelo de concessão mas sem a participação da Infraero e como se deu então a composição societária desses aeroportos vamos para o Galeão então Galeão a composição societária do aeroporto internacional do Rio de Janeiro o primeiro consórcio lá o Debrecht e a Changi Airport International formaram a Rio de Janeiro aeroporto SA que detém 51% das ações e a Infraero a estatal federal com 49% formando assim a Rio Galeão aeroporto internacional Tom Jobim eu trago aqui a sua direita um quadro do portal G1 de 14 de março de 2017 saiu essa informação amplamente na mídia sobre pagamentos e dívidas dos aeroportos privatizados na verdade concedidos então valor arrecadado pelo governo desde o leilão e outorgas vencidas então o Galeão a outorga foi de 19 bilhões e o Galeão pagou cerca de 1 bilhão só até agora e tem aí atrasado quase 800 milhões esse atraso também as pessoas estavam chamando de calote eles estão tentando uma renegociação com o governo coisa que o edital não previa e acabou ocasionando um problema jurídico por isso a importância da Infraero nessa sociedade pela segurança jurídica mas veja Galeão pagou de outorga ao governo 1 bilhão aproximadamente mas a Infraero fez de aporte por sua sociedade dos 49% de 1,3 bilhão de reais no consórcio Rio Galeão a composição societária de Confins nós temos ali o grupo CCR e a operadora Zurique Airport então a Zurique tem 25% do aeroporto de Confins a CCR 75% dentro daquele consórcio da sociedade proposta específica privada 51% e a Infraero também 49% então esse consórcio esses três sócios formaram a BH Airport aeroporto internacional de Belo Horizonte e aqui de novo aquele quadrinho do G1 dizendo que Confins fez de aporte ele deveria ao longo da sua concessão pagar aos cofres públicos 1 bilhão e 820 milhões de reais e ele só pagou até agora 82 quase 83 milhões e está devendo ainda cerca de 75 milhões segundo o dado do G1 de março agora recente 2017 mas a Infraero já aportou mediante os 49% quase 350 milhões então se você for analisar a Infraero vem aportando quantia de recursos vultuosos nesses aeroportos composição societária de Campinas no aeroporto de Iracopos o consórcio lá é constituído por esses três essas três organizações a UTC Participações Triunfo Participações e Investimentos e a EGES que é uma operadora de aeroporto cada um com seus respectivos percentuais formando assim um consórcio chamado Aeroporto do Brasil com 51% mas a Infraero 49 e aí cujo nome desse operador é Viracopos Aeroportos Brasil e aquele detalhe sim lá do G1 Viracopos pagou de autorga ao governo 524,4 milhões está devendo cerca de 174 milhões e a Infraero já aportou de capital na sociedade 519 milhões de reais esses dados todos com balanço fechado em 2016 ok a composição societária de Brasília foi constituída pelo grupo Infravix Participações S.E.A. e do grupo Ingevix e a Corporacion América cada uma com 50% daquela parcela de 51% da SP privada mais a Infraero com 49% gerando aí a operadora Infra América que opera o aeroporto de Brasília então o aeroporto de Brasília foi rematado por 4 bilhões e meio ao longo do seu período de concessão já pagou ao governo em outorga cerca de 650 milhões está com quase 246 milhões em atraso e a Infraero aportou 368 milhões e meio de reais no aeroporto de Brasília a composição societária de Guarulhos para encerrar os 5 aeroportos é constituído pela Invepar 80% mais Aeroport Company South America 20% formando o aeroporto de Guarulhos participações e a Infraero com 49% formando então a concessionária SPE Gru Airport Guarulhos teve um outorga de 16.2 bilhões de reais pagou até agora quase 4 bilhões e meio é o único que está adimplente pagou tudo que deveria ter pago e a Infraero já aportou quase 700 milhões de reais em Guarulhos agora percebam um detalhe todos aqueles valores todos aqueles montantes aqueles recursos importante dizer que esses 5 aeroportos eram extremamente lucrativos nas mãos da Infraero ao passar para a iniciativa privada para aqueles consórcios se tornaram extremamente deficitários prejuízos enormes no seu balanço financeiro o que é uma coisa inadmissível até pelo ponto de vista de gestão mas talvez aqui tenha uma dica eu trago uma imagem aqui de um extrato do acordo do número 1865 de 2016 é o voto de um ministro aonde diz o seguinte apontamentos em votos de ministro do Tribunal de Contas da União revela a possibilidade de superfaturamento nas obras dos aeroportos concedidos na ordem de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais a análise sobre os contratos do aeroporto do Galeão ainda deve ser realizada ou seja o Tribunal de Contas foi avaliar os contratos e ele fez isso por amostra alguns contratos desses administradores e nesses contratos que os técnicos do TCU analisaram em Brasília por exemplo eles identificaram um sobrepreço de todos os contratos analisados em torno de 19% em Guarulhos de todos os contratos analisados eles encontraram sobrepreço de 28% e em Viracopos todos os contratos analisados eles identificaram 63% de superfaturamento e o ministro indica que esses três aeroportos aqui ele não fez a análise do Galeão senão esse número subiria o Debrecht operando o Galeão esse número subiria mas ele apontou que de todos os contratos desses aeroportos privados cerca de 40% para ser específico 39% daqueles contratos analisados 39% estavam com indício possibilidade de superfaturamento sobrepreço ou seja mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais a mais do que deveria ser e resta lembrar que a Infraero é sócia de 49% dessa sociedade de propósito específica então esses 39% de superfaturamento nesses contratos desses três aeroportos significa dizer que o erário ou seja o recurso público que sai do governo federal entra na Infraero para ser aportado naqueles operadores esses valores que são públicos esses recursos públicos estão sendo mal administrados e provavelmente enriquecendo os seus operadores então nós temos aí denúncias envolvendo essas concessões nós temos algumas empreiteiras envolvidas nos negócios dos leilões e é importante que nós tenhamos muita muita cautela em se falar em extinguir a Infraero porque esse é um outro aspecto da responsabilidade jurídica da Infraero no negócio ok o quarto motivo é o ROI também conhecido como retorno do investimento o valuation estudo que estima quanto uma empresa vale feito sobre o aeroporto do Galeão apresentou um preço de mercado em torno de 200 milhões de reais somente a partir de uma avaliação do Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil fez essa mensuração então o Galeão de 19 bilhões arrematados ele hoje vale menos de 200 milhões de reais ou seja um aniquilamento do patrimônio do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro então como o Estado brasileiro por meio da Infraero já aportou cerca de 1,3 bilhão de reais sair da sociedade agora dessa SP detentora de 49% do Galeão sem esperar a valorização daquele ativo representará um novo caso Passadina você se recorda o caso Passadina que a Petrobras comprou uma uma fábrica completamente desnecessária e podre digamos assim lá nos Estados Unidos o que rendeu inúmeros de sabores para Dilma Rousseff que era então presidente do Conselho de Administração da Petrobras então se a Infraero já aportou 1,3 bilhão de reais no Galeão sair agora para não receber nem 100 milhões é irresponsabilidade então a Infraero vem fazendo aposta de capital na ordem aproximada de 700 milhões de reais por ano em cada SPE e esse recurso não pode ser doado ou seja a Infraero precisa permanecer no setor para que aqueles ativos sejam novamente valorizados e a Infraero ou o governo brasileiro o Estado brasileiro realmente usufrua de um bom investimento e o quinto e último motivo é a respeito da responsabilidade governamental o ministro dos transportes portos e aviação civil hoje comandado pelo deputado federal ministro Maurício Quintela uma pessoa muito atenta que já nos recebeu lá no ministério precisa pôr a Secretaria de Aviação Civil para ser mais eficiente desde que foi criada em 2011 portanto a SAC só tem cerca de 5 para 6 anos a SAC acumula promessas de desenvolvimento da aviação regional e equívocos nos editais de concessão de setor além de denúncias na Lava Jato com esquemas de corrupção nas concessões ou seja a Infraero não foi consultada a respeito dos editais de concessão no sentido de analisar qual seria o teto o limite de viabilidade para o pagamento de outorga com isso todo o dinheiro que nos leilões lá os ágios foram muito valorizados e tal prejudicou e muito a Infraero para acompanhar os aportes nas sociedades em função daqueles ágios ou seja da supervalorização do patrimônio ok então a SAC Secretaria de Aviação Civil hoje comandada pelo Dário Lopes Raiz precisa Dário Lopes Raiz precisa se tornar mais eficiente nós já encaminhamos ao ministro a orientação o pedido de que a SAC até hoje não tem seus quadros concursados de carreira ou seja não existiu até hoje concurso público para a Secretaria de Aviação Civil de modo que todos os servidores ali na SAC são pessoas advindas de todos os órgãos do governo federal seja CGU AGU Ministério do Planejamento são servidores com apadrinhamento político atuando no planejamento do setor de aviação civil sem qualquer afinidade com aviação por isso estão errando feio e não estão conseguindo se tornar eficientes ou se mostrar eficientes muito pelo contrário irresponsabilidades e ineficiência fazem parte do que a Secretaria de Aviação Civil nesses últimos seis anos vem apresentando mas eu queria compartilhar com você aqui alguns pormenores então a participação da Infraero nas concessões aeroportuárias então essa participação da Infraero nas concessões naqueles cinco aeroportos provocou o seguinte mais de três bilhões de apostas nos operadores privados mais de três bilhões nós já aportamos lá houve uma variação do patrimônio líquido em mais de cinco bilhões negativos em decorrência dos prejuízos dos sócios privados porque se Galeão apresenta resultado negativo Guarulhos apresenta resultado negativo Viracopos apresenta resultado negativo como a Infraero tem uma parcela de 49% na sociedade o patrimônio da Infraero também é engolido por aquele prejuízo porque a Infraero ela passa a ser com seus ativos corresponsável por todo o crédito que aqueles consórcios adquiriram no mercado então para você ter uma outra ideia os 51% da SPE do consórcio privado desses 51% desses valores estou dizendo aqui que a Infraero já aportou mais de três bilhões em todos os cinco mas cada um deles pediu recursos no BNDES e cerca de 75% daqueles 51% do consórcio foi de empréstimo no BNDES e outros bancos credores e a Infraero ela também é também é responsável pelo pagamento pela quitação dessa dívida se eles derem calote a Infraero é corresponsável com a parcela dela de 49% então é muito arriscado foi um negócio muito ruim para o Brasil nós estamos vendo aqui que 3 bilhões que a Infraero recebeu teve que passar para aqueles aeroportos nesses últimos quatro anos e nesses últimos quatro anos saímos de mais de um bilhão positivo para 4 bilhões negativos uma variação de 5 bilhões no patrimônio líquido da Infraero a variação no resultado operacional em mais de um bilhão negativo nós operávamos no positivo a Infraero gerava lucro ao final de suas de seu exercício então ano após ano a Infraero sempre dava lucro agora a Infraero está fechando o resultado em mais de um bilhão negativo de prejuízo precarização dos investimentos próprios você viu lá em 24% ou seja a Infraero está deixando de reinvestir na sua rede na sua malha na infraestrutura dos aeroportos e quem mais sofre são os passageiros quem paga passagem aérea e quem paga tarifa de embarque e outras taxas porque vincular a Infraero naquela sociedade ou quando nada retirar os principais ativos da Infraero os principais aeroportos os aeroportos mais rentáveis da rede provocou realmente uma precarização dos investimentos necessidade portanto de permanência no setor para operar os aeroportos nós temos que pensar no fim da concessão Guarulhos por exemplo 20 anos fechou 20 anos e aí depois o que faz fecha o aeroporto de Guarulhos em São Paulo não precisamos da Infraero para retomar até que haja uma nova rodada de concessão ou quando nada se acontecer algum problema de natureza judicial imagina que Viracopos de repente começa a parar de pagar ou o Galeão simplesmente sai como já aconteceu na Argentina tá pessoal na Argentina aconteceu isso alguns anos atrás e a Argentina teve que reestatizar seus aeroportos porque quem operava simplesmente deu o calote e deixou de operar então a Infraero precisa até para retomar aos aeroportos em qualquer necessidade e só a Infraero no Brasil tem essa expertise necessidade permanecer nas SPs para garantir o mínimo do retorno de investimento isso é óbvio eu demonstrei aqui Galeão com 19 bilhões a Infraero já aportou 1 bilhão e 300 e se a Infraero sai hoje é retirada hoje é o prejuízo de 1 bilhão e 200 reais que a Infraero vai ter em decorrência de uma irresponsabilidade de tirar a Infraero da sociedade na verdade estaríamos doando todos esses recursos seria até um crime de léssia pátria estaríamos doando todo esse recurso para o ente privado a única operadora com capacidade de coordenação e mobilização do efetivo para casos de soberania nacional e desastres naturais a Infraero ela ainda está em boa parte do Brasil então hoje nós temos 54 aeroportos operados diretamente pela Infraero por isso nenhum aeroporto rentável a mais pode ser tirado da sua rede porque senão inviabilizará permanentemente a operação da Infraero no Brasil as concessões aeroportuárias para o Brasil bom nós estamos vendo uma inversão por um lado queremos desestatizar o setor extinguindo a estatal Infraero por outro lado são as estatais internacionais que estão vindo operar o nosso sistema porque todos esses operadores que estão vindo para o Brasil nesses modelos de concessão nesses 10 aeroportos concedidos são empresas estatais internacionais e o modelo de operação de aeroportos no mundo sobretudo no mundo desenvolvido é um modelo estatal predominantemente estatal ok no muito de parceria público-privada mas nós tivemos também as concessões no Brasil reajustes em mais de 500% de tarifas e taxas de operação esse é um dado levantado pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas nossas tarifas já estavam 32% acima da média mas após as concessões a partir de 2012 2013 em diante esses reajustes foram sendo acumulados e a ABA chegou a denunciar 500% de tarifas e taxas de operação a mais a maior então os aeroportos foram super dimensionados e estão operando com altíssimo ócio ou seja Terminal 1 do Galeão foi fechado só está operando Terminal 2 e a Infraero em 2007 2008 era muito muito combatida porque o aeroporto do Galeão operava com ócio de 40% mas operava os dois terminais hoje fechou um terminal então nós temos hoje também Guarulhos um terminal lá aqui vazio Viracopos e todos eles com problema no cronograma de investimento de obras e nós temos também em Brasília um aeroporto que ficou muito bonito gigante mas também operando em ócio tivemos também a Infraero mantendo o contrato de aluguel de seus sistemas tecnológicos para esses novos players ou seja eles não agregaram tecnologia muito pelo contrário usaram e continuam usando tecnologia da Infraero pagando a Infraero por esse uso impedimento do aeroporto da Pampulha em BH de concorrer com o aeroporto de Confins evidencia o protecionismo ao operador privado o que é muito ruim para o Estado brasileiro porque a iniciativa inicial para a abertura quebra do monopólio da Infraero seria melhorar a Infraero mediante as concorrências que existiriam mas a gente está vendo que aquilo era só uma falácia da Secretaria de Aviação Civil porque a Infraero continua mantendo os melhores serviços nos últimos anos sendo premiado pela própria Secretaria e aeroporto como o da Pampulha querendo concorrer com o aeroporto de Confins e a ANAC e SAC não permitindo então isso é muito ruim é uma imagem muito negativa dessas concessões aeroportuárias quando nada da quebra do monopólio Infraero as passagens aéreas encareceram muito a partir de 2012 a ANAC tem o costume de ficar fazendo projeções dizendo que as passagens diminuíram mas a ANAC faz o comparativo de 10 anos mas se a agência reguladora agência nacional de aviação civil fizer o comparativo de 2012 para cá vai ver que as passagens aéreas encareceram muito antes era possível você viajar por exemplo de Brasília para o Rio de Janeiro por 120 reais hoje você não consegue viajar por menos de 200 reais além do mais a tarifa de conexão foi criada para beneficiar esses 5 aeroportos concedidos os grandes hub da aviação no Brasil e hoje a gente já paga também para despachar bagagem coisa que a gente não pagava anteriormente tudo para a ANAC tentar socorrer as empresas aéreas em face àqueles reajustes absurdos caríssimos para a operação da aviação então o preço também de tudo nos terminais encareceu ou seja ficou tudo mais caro hoje você vai por exemplo no estacionamento do Galeão e não importa uma hora lá são 18 reais que você vai pagar então está muito caro você usar terminal algum serviço no terminal do aeroporto principalmente dos privados agora e além disso houve uma diminuição de ofertas de voos regionais em 32% ou seja desde que na verdade nos últimos quase 10 anos houve essa redução mas ela foi vertiginosamente realmente acontecer depois das concessões porque tudo ficou mais caro e as empresas aéreas passaram a deixar de operar alguns voos para encher suas aeronaves num único voo então um exemplo aqui típico é se uma empresa aérea fazia Brasília Campo Grande e Brasília Ponta Porã ela deixou de fazer Ponta Porã no Mato Grosso do Sul para fazer só Campo Grande então os passageiros que iam Brasília Ponta Porã ou Ponta Porã Brasília eles teriam que ir no modal de transporte rodoviário de Ponta Porã até Campo Grande e de Campo Grande pegar o voo então com isso as empresas aéreas reduziram a oferta de voos domésticos e também aumentaram a quantidade de passageiros a bordo de suas aeronaves então tudo isso é ocasionou ocasionado digo pelas concessões também porque ficou muito mais caro operar aqui no Brasil mas como melhorar a infraestrutura dos aeroportos então primeiro lugar não pode haver mais ou não pode mais haver concessão ou privatização de aeroportos da rede infra-aero nenhum aeroporto da rede infra-aero pode sair mais a infra-aero possui um plano de sustentabilidade econômica e financeira alinhado com o Tribunal de Contas da União para plena execução ou seja a infra-aero fez um estudo robusto mais de 200 páginas onde diz Y-Litre como vai fazer para melhorar a sua operação a sua administração e a sua atuação no setor por outro lado tem um destaque aqui interessante que o superávit financeiro acumulado no Fundo Nacional de Aviação Civil FERNAC até 31 de 12 de 2016 está lá na página da SAC do Ministério dos Transportes que soma aproximadamente 6 bilhões de reais cuja arrecadação agora em 2016 correspondeu a 3 3 bilhões e 600 milhões de reais assim os recursos do FINAC precisam ser destinados ao desenvolvimento do sistema de aviação incluindo os aeroportos da rede infra-aero ou seja há recursos suficientes no fundo que fundo é esse? esse fundo foi criado em 2013 para receber os valores das outorgas aqueles valores de recolhimento desses aeroportos concedidos então o aeroporto concedido ele tem um valor anual ou semestral para repassar ao fundo chamado de outorga então esses 6 primeiros tiveram tem essa necessidade de todo ano estar recolhendo para o FINAC o seu valor dentro daquele montante da concessão de tantos anos e esses 4 novos Salvador Fortaleza Florianópolis e Porto Alegre também pagando outorga o governo para este fundo e para que então serve este fundo este fundo serve para desenvolver o sistema de aviação civil e até agora a secretaria de aviação civil não está contingenciando a forma adequada esses recursos é desse recurso aqui que sai o aporte para Infraero se nós temos aqui quase 6 bilhões desde que o fundo foi criado já 3 bilhões foram tirados de lá para aportar nas sociedades via Infraero ou seja se não houvesse sociedade da Infraero necessidade de aporte de capital da Infraero nesses aeroportos nós teríamos aqui a grosso modo falando 9 bilhões e não 6 então o novo modelo de concessão desses últimos 4 Salvador Fortaleza Florianópolis e Porto Alegre não tem recurso do FINAC para eles Galeão Confins Guarulhos Viracopos e Brasília tem recurso do FINAC para eles via Infraero 49% da SPE ok no entanto reforço existe 6 bilhões de reais no caixa do FINAC que dá para socorrer Infraero dá para revitalizar Infraero mas o Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil precisa delegar contratualizar os aeroportos rentáveis que estão sob a administração do Infraero a Infraero para valorização de seu ativo a fim de efetivar a criação de subsidiários para buscar parceiros estratégicos e captação de recursos no mercado então a Petrobras só é a Petrobras hoje evidentemente antes de toda a quebradeira que ela sofreu mas por conta da holding Petrobras holding e suas subsidiárias cada qual fazendo uma atividade específica a Infraero também precisa criar a sua holding e criar outras empresas de infraestrutura aeroportuária com viés específico para determinadas atividades mas a Infraero só vai conseguir fazer isso se ela se capitalizar e ela só consegue se capitalizar se o governo federal delegar os aeroportos porque hoje por incrível que pareça o patrimônio da Infraero é a sua sede alguns prédios no centro comercial de Brasília e 49% desses aeroportos cinco aeroportos que são da SPR porque nenhum aeroporto dos 54 que a Infraero hoje opera nenhum desses 54 são aeroportos da Infraero são aeroportos do governo administrado precariamente por ato discricionário do governo operado pela Infraero então o governo precisa delegar colocar um contrato Infraero agora você vai operar e explorar e tal assim como fez com esses novos players no mercado então contratualizou com eles um período de concessão para administração desenvolvimento dos aeroportos então precisa fazer isso com a Infraero recurso tem lá 6 bilhões tem 6 bilhões no SENAC para fazer isso para desenvolver aqueles outros 100 aeroportos que eu mostrei no meio dessa apresentação muitos dos quais com grande potencial de desenvolvimento e o que não podemos repetir o que não pode ser repetido eu trago aqui a baila o seguinte o não atendimento ao pleito de verbo orçamentária para o departamento de controle do espaço aéreo de CEA lá em 2005 ocasionou o apagão aéreo em 2006 e 2007 de igual sorte a não liberação de recursos do FINAC a Infraero e ao desenvolvimento do sistema de aviação civil de aviação provocará colapso de infraestrutura nos aeroportos regionais e favorecerá acidentes aeronautos no sistema de pistas dos aeroportos de pequeno porte então nós vimos uma redução de 24% dos investimentos nos aeroportos da Infraero por que aquela redução? nós temos um programa de aceleração do crescimento com recursos do governo federal para ampliação de algumas obras mas também precisamos de recursos do FINAC então se não liberar o recurso ficar só e reinvestindo aquele dinheiro e buscando retorno buscando dividendo investimento em bolsa desse dinheiro a infraestrutura aeroportuária vai se acabar e aí eu trago uma outra uma outra ideia que não pode ser repetida a extinção da rede ferroviária federal foi um desserviço ao Brasil de igual modo a possível extinção da Infraero além de retrocesso e irresponsabilidade provocará o fechamento de diversos aeroportos brasileiros hoje já mostrei aqui 32% daquelas cidades que eram que tinham voos 32% de diversas cidades que tem a sua malha aérea tem a empresa aérea assistindo aquela cidade 32% de tudo aquilo que existia há 10 anos atrás hoje já não existe mais então encolheu encolheu hoje só 68% da malha aérea dos voos domésticos só 68% são atendidos nesses últimos 10 anos ok então mais de 40 cidades deixaram de ser atendidas com voos nacionais e por fim a concessão ou privatização de qualquer aeroporto rentável da rede Infraero a inviabilizará de vez provocando sua dependência aos recursos da União ou quiçá até a sua própria extinção aniquilando e minguando ainda mais essa oferta de voos domésticos para finalizar aqui estão alguns daqueles melhores aeroportos regionais em termos de desenvolvimento econômico é o primeiro lá o São José dos Campos Ribeirão Preto Joinville Campos dos Goitacazes alguns dos quais a Infraero já até administra mas que precisa de recursos do FENAC para fazer realmente um investimento interessante para desenvolver esse aeroporto então aqui estão os 100 aeroportos e eu encerro aqui com essa frase desenvolver a infraestrutura dos aeroportos regionais é promover desenvolvimento sustentável econômico e social é gerar riqueza para a sociedade assim se você gostou dessa apresentação compartilhe nossos 5 motivos pelos quais a Infraero precisa continuar servindo ao Brasil aqui ficam os meus contatos um grande abraço e até breve obrigado e aí que a Infraero que a Infraero é que a Infraero que a Infraero não é que a Infraero Obrigado.